É meus amigos, hoje estamos aqui mais uma vez com ele, Anime Fighters. E peraí, deixa eu ligar pro Batman, mentira. É só porque o controle do meu LED parece, sei lá, mano, um rádio. Mas não quebra que a pilha dele é cara. Enfim, velho, eu tô aqui pra mais um vídeo de Anime Fighters e, mano, já vou começar girando aqui, conversar um pouquinho com vocês, algumas coisinhas aqui. Nossa, já vê ele lendário já, mano? Isso aqui vai dar pra dar uma boa abertura, porque eu quero, mano, terminar de pegar algumas coisinhas, de fazer umas outras coisinhas. Na verdade, eu vou dar uma parada agora, rapidinho, porque eu quero ter uma conversa com vocês. Bom, eu não sei por que motivo causa razão ou circunstância, eu tinha feito um cálculo na minha vida, em que, mano, basicamente, eu tinha visto que o Rissoka Shine dava o mesmo dano que o... Eu não sei se ele atualizou, eu não sei se é coisa na minha cabeça, mas dava o mesmo dano. Então, tipo assim, eu tinha colocado o Rissoka Shine, tipo... E ele dava mais dano que o Buda. Não sei se eu viajei, se eu fiz alguma conta errada, eu não sei o que fiz. Então, mano, hoje eu fiz uma coisa muito interessante. Eu andei girando nos meus últimos vídeos e o que eu decidi fazer? Eu separei um Buda do mesmo level que um Rissoka Shine. Então, tipo assim, um tá level 82, dá 690k de dano, e um 82, dá 680k de dano, mano. Hoje eu vou ali voltar um pouquinho pra Gold City, porque eu acho que vai ser mais rápido. E, mano, a gente vai fazer o teste da melhor forma possível. Eu vou procurar aqui dois personagens da mesma quantidade de vida, e vocês vão ver qual mata primeiro. que, obviamente, quanto mais level, mais vida, mais essa diferença vai aumentando. Então, tipo aqui, ó, um gol com 90 milhões e um gol com 90 milhões. Eu vou ficar aqui mais ou menos no meio, entre os dois, e eu vou mandar o Rissoka um pra cá e outro pra lá. Ó, eles vão tocar no mesmo tempo. Vão. Ó, aqui tá dando 71k, porque aqui ele dá mais dano. É, não tem como eu fazer muita diferença, porque, né, de qualquer jeito, sempre eu vou estar usando esse autoclique da Game Pass. E, mano, vocês podem ver, ó. Se eu der um zoomzinho ali, o Rissoka tá com 71, mais ou menos. Aqui, ó, já tá com 64, 63. Ó lá, lá tá com 60... Pera, é que aqui eu não consigo enxergar um ao outro. Mas na hora de derrotar, vocês vão ver. Antes eu tinha visto, e, mano, o Rissoka tava bem melhor, velho. Tipo, até porque, se a gente for ver, ó, ó, fazer um cálculo. O Rissoka pelos ultimate são, ó, conta comigo. Um ataque, dois ataques, três ataques, quatro ataques, ultimate. O Netero, vamos lá. Neterinho, ó, vamos ver se vai dar pra dar todos os ataques. Um ataque, dois ataques, três ataques, quatro ataques, cinco ataques. É um ataque a mais. Mas, mano, olha a diferença. Neterinho acabou de derrotar e o Rissoka ainda tem 8 milhões. Então, mano, eu tinha feito essa conta, mas por algum motivo causa razão a circunstância. Eu acabei me lasqueando. Então, a minha conta estava errada. Cara, eu não sei por que eu tinha pensado nisso e isso fez com que eu passe o Rissoka Shine. Bom, eu acabei de ir uma ridezinha, mano, e eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Com tudo isso que eu contei pra vocês, eu vou tá desativando os meus Rissoka, mano. Eu vou desativar esse aqui primeiro e o que eu vou tá fazendo? Eu vou dar Fuse nesse aqui, nesse que tá aqui. Então, mano, eu vou desbloquear tudo agora. O único que eu não vou desbloquear vai ser esse que tá aqui em primeiro. E eu vou fazer o quê? Eu vou dar Fuse em todos. E vamos lá. Cara, vai pra level 98. Pronto. Dado Fuse, velho. Agora eu tenho um level 98, mano. Tá, Mech? Tá, Mech? Tá, Mech? Eu acho que o dano vai subir. Mano, eu quero fazer o teste lá no Formigóide e eu quero ver, mano. Ó, gente, não faça esse mesmo erro que eu, mano. Sempre olhem muito bem aqui, tá? Sempre comparem as coisas, tá? Mano, imagina vir um Mítico Shine, mano. Vai ser lindo demais, velho. Outra coisa que eu quero ver também... Deixa eu ver o seguinte aqui. One Keep, Fuse, que a gente coisa, ok. Fuse, vamos ver. Fuse Select. Nossa, ia pra 102, mano. Será que eu espero pra poder fazer isso? E se eu pegasse o mais forte? Fuse, 103. Não, mano, vale muito mais a pena fazer isso aqui, velho. Eu acho que é melhor, mano, eu esperar uma outra raid e eu fazer isso, cara. E, mano, vamos ver quanto que a gente vai conseguir dar de dano aqui agora? É, eu tô com o bônus de dano, eu tô ligado, mano. Nossa, mas tá dando 36 milhões, cara. Nossa, olha o dano. Quero ver o dano subindo agora. Nossa, 55, mano. Eu dei 55 milhões de dano, parça. E, velho, eu ainda tenho um pouquinho de sorte. Eu ainda tenho um pouquinho de coisa que dá pra poder fazer, né, mano? E, cara, não vai ser essa sorte que vai fazer tanta diferença. Eu vou terminar de derrotar aqui o formigão e eu vou deixar girando um pouquinho ali, mano. Bom, rapaziada, acabei de ser uma raid. Eu vou agora rapidão, vou teleportar pra aqui mesmo. E, mano, já vou fazer um negócio aqui rapidão. Já vou clicar aqui. Fuse. Vamos. Ai, não, mano. Pera. One Keep. Fuse. Select Unlock. Pronto. Yes. Mano, nem vi, velho. Level 103, mano. Level 103. 6,9 milhões de dano. Oh my God. Mano, eu tô com um bônus. Vamos ver quanto tempo que eu vou demorar pra matar o Yuppie, velho. Carambola. Maluco. Maluco. Mano, já foi 10 segundos, velho. E foi quase metade da vida dele. No way, bro. Nossa, mano. Muito dano, família. 69 milhões. Eu matei... Vou matar o Yuppie em 30 segundos, mano. Tá pega, velho. Não, eu preciso testar aqui o... O... O Rei Formiga. Vamos lá. Caramba, mano. Isso que eu tô com bônus de damage, tá, mano? Mas mesmo assim, eu não sei se eu consigo chegar nos 70 milhões de... Nossa, chegamos 70 milhões, cara. Meu Deus. Nossa, o objetivo é o pato dos Netero mesmo, mano. Não tem dessa, não. Tá pega, mano. Chegou 71 ali agora. Nossa, mano, vai dar menos de um minuto e eu vou ter dado... Cara, quase 2 bilhões de dano, mano. Um minuto, 2 bilhões de dano. É mais ou menos essa média agora. Caramba, meu amigo. O negócio tá insano, hein? O negócio tá insano assim. 72,4. Aê, tá pega! Olha o monzinho da jaula. Nossa, olha. Bom demais, hein, velho. Muito brabo, mano. Muito brabo. Olha. O bagulho é louco e o processo é lento, mano. Tá amarrado, velho. É, eu vou ganhar o... Vamos ver quanto que vai chegar agora sem o bonuzinho, mano. Agora sem o bonuzinho dá pra gente ter uma média. 61, pô. É 10 milhões a menos, mas, mano... Insano, velho. Insano. Vamos ganhar uma grana lascada, papai. Agora é onde a gente busca. Mas, mano, o que eu tô vendo que tá mais compensando pra mim é ir Raid, velho. O Raid tá dando uma grana do caramba, velho. Eu fui essa meia horinha com o Murilo ali. O bagulho foi doido... Não foi nem meia hora, mano. A gente ficou, tipo, 20 minutos, mano. Na Raid, tipo, me deu bilhões, cara. Estrondoso mesmo. Estrondoso demais, cara. Agora sim, eu tenho um time full no Etero. Tô dando mais dano, então talvez eu consiga levar mais a outra Raid. E, mano, felicidade a mil, velho. Depois a gente gira, ganha money, ganha tudo. Fica felizão, alegre. E só voar pra cima, meu parceiro. Só voar pra cima. Foguete não tem ré. É, velho. Negócio insano, mano. Curti pra caramba. Tá aí, velho. Não cometam o mesmo erro que eu. Então, mano... Eu até farmei mais um pouquinho aqui agora. Tô com mais alguns personagens. Consegui algumas coisinhas aqui. E, mano, eu tava pensando em upar o meu que tá mais fraco aqui. Porque, ó... Se eu for dar Fuse no 92, ele vai pra 95. Se eu pegar nesse aqui que tá mais distante, Fuse... Ele vai pro 95 do mesmo jeito. Então, mano, eu vou dar Fuse aqui que já vai dar mais uma ajuda, ó. E, cara, isso aí vai ser muito bom. Agora, pelo menos, o meu objetivo é deixar todos no level 100. Aqui falta 8 levels. Aqui falta 5. E aqui falta 2. E, mano, já tá dando, tipo, uma quantidade de dano muito maior, né? E foi aquele negócio que eu falei. Mano, o rolê agora é o seguinte. É... Basicamente, se a gente conseguisse um Shiny, mano... Aí o negócio seria diferente. O máximo é 110. Mano, a gente tá 103, velho. 103. Mano, quase... 104. Vai dar quase 1 milhão a mais, mano. 110 daria 15 milhões, mano. 5 vezes... Nossa, mano. Nossa, 5, ó... 30, 60 e 75 milhões somado. Muito dano, muito dano. Se fosse Shiny, mano, 26, cara. Isso porque nem é o oculto, mano. Ô, mas também é um pouco de injustiça, né, rapaziada? Concorda comigo. Eu já gastei 395 bilhões e não ganhei nenhum oculto, mano. Mas eu ainda não vou desistir. Meu dano tá só aumentando também, né? Logo, logo eu aumento... Ganho mais uma porcentagem de dano, que vai fazer com que meu dano aumente. E a sorte também, pra aumentar um pouco de sorte, eu preciso jogar por mais 500 horas. Mas, mano, não fiquem cometendo os mesmos erros do que eu, porque esses erros podem te prejudicar. Ainda bem que não me prejudicou tanto, mas, mano, agora com o Netero, tá bem melhor, velho. Bem, tipo, bem mais tranquilo e, mano, eu posso farmar bastante grana. Agora ainda não tá do jeito que eu gostaria que estivesse, né? Queria tá mais forte, queria tá mais OPzão, mas, infelizmente, né, nem só de alegria vive o homem, né, mano? Então, então é isso, velho. Até com... Ó, 62. É, eu acho que o máximo que eu dei foi quando eu tava com bônus. Eu dei 72 milhões de dano e... Cara, o negócio vai ser doido, velho, ó. Agora acho que não pega nem um bilhão, não, um bilhão pega. Lembra quando isso aqui, mano, era a Mona, hein? Cara, bagulho louco, hein, mano? Bagulho muito louco, velho, né? Nossa! Eu tô falando bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, porque o bagulho é louco mesmo, mano. Mas eu tinha que tentar, mano, se eu conseguisse pegar o Gon, aí seria outros 500. Eu vi que muita gente também comentou sobre o Barba Branca, só que o Barba Branca, ele gasta Robux pra gente conseguir, então eu não sei se eu vou fazer isso. Talvez, se tiver muito like, eu possa até pensar e talvez fazer isso. Mas, por enquanto, mano, eu vou ficar bem tranquilo na minha. Tô feliz com o meu desempenho, tô vendo que eu tô crescendo bastante no jogo agora, porque eu tô correndo atrás, tô farmando, tô upando, tô tentando fazer o negócio acontecer. E eu acredito que isso vai ser o que vai fazer com que eu chegue lá, tá ligado? Vai ser o que vai fazer com que eu consiga meus objetivos. E, mano, começar a farmar, tentar pegar os ocultos. Porque, tipo, mano, eu vou ter que ficar nessa. Até eu conseguir, tipo, um time pá. Porque, se a gente for seguir a lógica, se a gente for pensar numa coisa assim. Esse, hoje, é dia 22 de uma quinta-feira. Então, quer dizer que daqui é sexta, sábado e... Sexta e sábado. No sábado já atualiza. Então, temos, basicamente, um dia aí. Hoje e amanhã. Pra gente tentar pegar o Místico e, tipo assim, já vai vir outro mundo e esse outro mundo já vai fazer o negócio ficar doido. E, cara, é assim, velho. É assim, é assim. A cada semana tá passando o mundo e a gente não tá forte o suficiente. Cada vez eu vou ter que jogar mais pra conseguir ficar mais forte. Dessa vez, acrescentou as missões e eu fiz a missão. Só que no próximo mundo, mano, eu já vou tá bem mais preparado. Eu vou tá bem mais forte porque ainda eu tenho dois dias pra upar. Eu vou aproveitar esses dias pra upar o máximo. Tentar, pelo menos, deixar todo o meu time no full, mano. No full, colocar esses Neteros tudo level 5 e 10, mano. Aí a gente vai trocando pelos Ocultos, mano. Se a gente conseguir os Ocultos aí, a gente vai trocando. Esse é o objetivo. E tentar continuar girando, 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 mano. Continuar girando. Eu acho que, pelo menos, um Oculto sai. Talvez o Místico Shine saia. Já consegui bastante Místico, mas eu boto fé que o Místico Shine talvez saia. Enfim, são várias hipóteses, várias coisas que podem acontecer, né? A gente nunca se sabe. Mas troca. É isso, mano. Espero que tenham gostado desse vídeo. Era mais um vídeo pra falar pra você não fazer da mesma forma que eu. Mostrar também como é que tá o meu time aqui agora. Porque agora é full no Etero, né? Full Místico. Tava igual o Tokyo Ghoul. Só que Tokyo Ghoul não tava tão upado igual tá agora, né? A gente falta poucos levels pra upar até o máximo. Mano, tanto que eu acho que se a gente pegar esse aqui, ó. Isso aqui eu só vou fazer por meio de... Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos dar One Keep. Vamos pegar Fuse. Não, pera. Vamos descoizar aqui. Vamos dar Fuse. E vamos selecionar... Ué, caramba, não iria pro... Sei lá, pro máximo? Eu acho que vai pro level que tá. Então, mano, se eu fizesse isso com outro... Hum, seria interessante. Pô, mas vamos ver se lá na próxima atualização vão aumentar o level. Vamos fazer um negócio. Mas, mano, agora é só a gente continuar matando o The King aqui, né? Daquele jeitão que vocês estão ligados. Velho, ó, rebentante. E família, é isso. Isso foi mais um vídeo. De coração, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. É muito importante. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.